Você viu, junto com meu parceiro Papacácio? Eu não sei se você não me respondeu Sua voz que me chame, meus sonhos me enlhecer Pensando na saudade que tô Pensando na felicidade que deixou Eu não fico do tempo Treinar os momentos Que eram mais Que eram mais Preciso Nessa vez Eu não sei se você não me respondeu Que eu te amo E não faço desistar Com o seu jeito e com ação Descubar em qualquer coisa Me assiste o seu caminho Mas meu mundo é você Porque te amo Porque te amo Porque te amo Porque te amo O que eu te amo? O que eu te amo? O que eu te amo?